Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo Premier League da Rússia, jogo que vai começar a partir das 14 horas, desse dia 19 de 8 de 2020, estaremos fazendo o investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção. Então, sempre faço a proteção dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e de 0 a 1, com uma possibilidade de lucro de 7.60% de nossa stake. Lembrando que precisamos pelo menos de um gol na partida para ganharmos o nosso investimento. E também é preciso usar calculador adulto para fazer a divisão da stake nos mercados 1.5, 1 a 0 e 0 a 1. Beleza meus amigos? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.